É o item de número 10, são os 4 processos listados, recursos administrativos interpostos pela Hidrotérmica S.A. em face dos despachos 112 e 115 de 2016, que foram emitidos pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que hierarquizaram em primeiro lugar o consórcio Forqueta e em segundo lugar a recorrente. Para implantação e exploração das PCHs Vale Fundo e Vale do Leite. Relatou o diretor André Peptoni e há um pedido de sustentação oral para este item. Mediante os despachos 3940 e 3949, ambos de 28 de outubro de 2008, a SGH efetivou como ativo, em nome da Hidrotérmica, os registros para realizar o projeto básico da PCH Vale Fundo, com potência estimada em 4,9 MW, e da PCH Vale do Leite, com potência estimada em 5,2 MW, respectivamente, situada no Rio Forqueta, no estado do Rio Grande do Sul, fixando até 20 de abril de 2010 a entrega dos estudos. A SGH, por meio dos despachos 852, de 9 de março de 2009, e 1140, de 27 de março de 2009, também concedeu registrativo para realizar o projeto básico das PCHs Vale do Leite e Vale Fundo, a ELECTRA, com prazo para a entrega dos estudos em 10 e 30 de março de 2010, respectivamente. E pelo despacho 641, de 2010, por solicitação da ELECTRA, a titularidade do registrativo foi transferida para o consórcio Forqueta, constituído pelas empresas ELECTRA, POWER e Cooperativa Regional de Desenvolvimento de Teutônia, a CERTEL e também a GEOPAR. E por intermédio dos despachos 4.152, de novembro de 2009, e 1.653, de junho de 2010, os projetos básicos da PCH Vale Fundo, apresentados, respectivamente, pela Hidrotérmica e pelo consórcio Forqueta, foram aceitos. E pelos despachos 4.356, de novembro de 2009, e 1.934, de julho de 2010, agora os projetos básicos da PCH Vale do Leite, também foram aceitos, tanto apresentados pela Hidrotérmica, como pelo consórcio Forqueta. E por meio do despacho 112, de 18 de janeiro de 2016, a SCG selecionou as empresas integrantes do consórcio Forqueta para implantar e explorar a PCH Vale Fundo, e revogou os despachos nº 39.40, de 2008, 41.52, de 2009, conferidos à Hidrotérmica. E essa decisão, esse ato administrativo, foi fundamentado na nota técnica 30, de 18 de janeiro deste ano. As empresas integrantes do consórcio Forqueta, também foram selecionadas pela SCG, no despacho 115, de janeiro de 2016, para implantar e explorar a PCH Vale do Leite. Esse despacho revogou os despachos 39.49, de 2008, 43.56, de 2009, conferidos à Hidrotérmica. E essa decisão foi fundamentada na nota técnica 31, de 20 de janeiro deste ano. A Hidrotérmica, em 1º de fevereiro, interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 112, de 2016, solicitando fosse revisto o marco temporal adotado pela SCG para avaliação dos critérios estabelecidos no art. 18.395, que dirime a disputa, referente ao momento da hierarquização dos interessados no desenvolvimento do projeto. Em ambos os recursos, a recorrente alegou que o marco temporal deveria ser o início da disputa, ou seja, quando ocorresse o protocolo do projeto básico, e que fora penalizado pela morosidade da análise dos projetos básicos aqui na ANEL, pois, caso a análise tivesse ocorrido antes, a conclusão seria diferente. E a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, por intermédio das notas técnicas 106 e 107, ambas de 25 de fevereiro de 2016, analisou tecnicamente o recurso administrativo e concluiu por manter a decisão dos despachos 112 e 155 de 2016. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, nos pareceres 189 e 188, de 15 de abril, examinou juridicamente os recursos contra os despachos 112 e 155, respectivamente, e concluiu que a análise dos requisitos previstos no artigo 18, inciso 1 da Resolução 395, deve ser realizada no momento da hierarquização dos projetos básicos em condições de serem aprovados, e não no momento do protocolo. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Celso Eduardo Medeiros da Silva, representante da Hidrotérmica. Dr. André Pipitone, relator, Dr. Romeu Rufino, diretor-geral, demais diretores, Dr. Marcelo, nobre procurador, demais presentes, saúdo a todos aqui. E é uma satisfação vir falar sobre esse assunto, porque me parece tranquilo o debate do bom direito aqui. Eu começo dizendo que a hidrotérmica foi penalizada por ser competente. E aqui eu explico. Ela teve o aceite dela em 2008, e a sua concorrente teve 90 dias para protocolar o projeto básico, e então instaurar a disputa. A SCG, após sete anos, decidiu a disputa, em torno, mais ou menos, de 2.700 dias após o protocolo. 2.700 dias. Isso aconteceu muita coisa durante esse período. E a hidrotérmica foi competente durante esse período. No momento do protocolo do projeto básico, a hidrotérmica tinha 0,055% da geração de energia. E hoje, ela possui mais de 1%, porque ela foi empreendedora e colocou em operação novos empreendimentos de geração, desde energias térmicas a centrais hidrelétricas. No parecer da procuradoria que embasou a decisão da SCG, no parecer 677, ratificado pelo parecer 189 de 2016, a procuradoria disse que a resolução anel 395 de 1998 é silente. Ela não traz nenhum prazo para decidir a hierarquização. Contudo, eu uso o discordado do nobre parecer, porque o artigo 18, ele é claro em estabelecer o prazo para a decisão da hierarquização. E aqui eu vou me permitir ler o artigo 18, que diz, decorrido o prazo previsto no artigo 17 dessa resolução. E aqui nos remete para o artigo 17. E o artigo 17 diz, examinando e aceito o primeiro requerimento de autorização, a anel informará aos outros interessados que possuam um registro ativo para o mesmo aproveitamento, assinalando-lhes o prazo de 90 dias para apresentação do projeto básico. 90 dias, diretores. Ou seja, transcorrido o prazo do artigo 17, ou seja, transcorrido os 90 dias, e existindo, além do primeiro requerente, outros interessados no aproveitamento com projetos em condições de ser aprovados, a anel visando aumentar o número de agentes, produtores de energia elétrica e assegurar maior competitividade para a outorga de autorização, utilizará os seguintes critérios de seleção pela ordem. Ou seja, o artigo 18 é claro em estabelecer o prazo para se definir a hierarquização. Ele remete a, superado os 90 dias do artigo 17. Ou seja, 91 dias é o prazo para a anel definir a hierarquização. Por certo, todo o trâmite do projeto básico, como no caso, sete anos, pode ocorrer uma morosidade. Não tem como se definir um prazo de análise de um processo administrativo. Isso acontece. Mas, não pode querer aplicar a regra do início do processo 2.700 dias após. Isso gera uma insegurança. A Lei 9.784, de 1999, que norteia os processos administrativos federais, ela é clara no artigo 2º em dizer que o processo administrativo deverá obedecer o princípio da segurança jurídica. E causa muita insegurança ser uma regra, uma regra a ser aplicada 2.700 dias, 1.000 dias, não importa. Nós não termos definido no início do processo qual o prazo. e a resolução 3.95 foi clara, ela previu, transcorrido o prazo do artigo 17. Fica claro, inclusive, que se o normatizador não quisesse determinar esse prazo de 91 dias, era só suprimir decorrido o prazo previsto no artigo 17 dessa resolução e iniciava o artigo 18 sem essa frase. Iniciava dizendo existindo além do primeiro requerente outros interessados e assim seguiria. Bastava suprimir decorrido o prazo previsto. Tal decisão causa insegurança, eu repito, porque o empreendedor ele tinha que ficar tentando em adivinhação saber quanto tempo iria durar o processo de disputa. Algo que não tem como se prevê, mas ele teria que prever será que alguma grande usina vai entrar em operação comercial nesses sete anos? Será que algum grande gerador vai deixar de gerar mesmo que parcial energia durante esse período? Então, me parece que a hidrotérmica que tanto lutou nesses sete anos e cresceu como empreendedor gerador de energia foi penalizado, porque quando protocolou o projeto baixo, quando transcorrido o prazo do artigo 17 possuía 0,055% de geração de energia no sistema. Mas, transcorrido todo esse prazo, foi definido que a hierarquização deveria ser do período exatamente da hierarquização, ou seja, mais de cinco anos nos nossos cálculos, sete anos. Então, eu peço que pelo princípio da razoabilidade referido nos pareceres ora em discussão, que seja aplicado o prazo previsto no artigo 18 da resolução 395 de 98 seja dado provimento aos recursos. Obrigado. Procuradoria, que trata-se de recurso administrativo interposto contra a decisão da SCG, que hierarquizou o projeto com base no artigo 18 inciso 1 da resolução 395, que estabelece como critério de seleção aquele que possuir participação percentual na produção de energia elétrica no sistema interligado inferior a 1%. A questão jurídica controvertida está em saber se esse percentual deve ser aferido no momento da apresentação do projeto básico ou no momento da hierarquização. Em casos similares, a Procuradoria emitiu pareceres opinando no sentido de que a análise do requisito do artigo 18 inciso 1 da resolução 395 deve ser feita no instante da hierarquização, até porque o objetivo da norma é aumentar o número de agentes produtores de energia elétrica e assegurar maior competitividade para a outorga. Inclusive, tal entendimento já foi acolhido pela própria diretoria colegiada, sendo matéria pacificada no âmbito da agência. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 189 de 2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, recepciona-se os recursos, são dois, pois preenchidos os pressupostos legais de incibilidade. a hidrotérmica. argumentou nos recursos que a análise do critério de desempate previsto no inciso 1 do artigo 18 da resolução 395 devia ocorrer no momento do protocolo do projeto básico e não no da hierarquização dos projetos, é o que defendeu o representante da empresa em sustentação oral. Esse artigo 18 estabelece os critérios que são utilizados para a seleção do projeto básico, quando há mais de um interessado no aproveitamento com projetos em condições de serem aprovados. O artigo 17 citado no capítulo do artigo 18 concede 90 dias após a concessão do aceite ao primeiro projeto básico para que os demais interessados apresentem seus projetos e assim dispõe. Examinado e aceito o primeiro requerimento de autorização, a ANEL informará aos outros interessados que possuam registro ativo para o mesmo aproveitamento assinalhando-lhes prazo de 90 dias para a apresentação do projeto básico. Verifica-se em tais dispositivos que, ainda que o artigo 17 estabeleça 90 dias após o primeiro aceite para que os demais interessados com registro ativo apresentem os projetos básicos, não havia previsão na resolução 395 acerca do momento em que ocorreria a análise dos critérios de seleção disposto no artigo 18. Ao analisar juridicamente tal alegação, a Procuradoria Federal assinalou que, a despeito do silêncio da norma, a ocasião adequada para avaliar os critérios previstos no artigo 18 era, de acordo com o princípio da razoabilidade aplicável ao processo administrativo federal, o momento da hierarquização e não o da apresentação do projeto básico. A resolução 395 de 98 visa estimular a concorrência e a ampla participação de todos, de todo e qualquer interessado no processo de autorização para explorar potencial hidrelétrico com características de PCH, desde que preenchidos os requisitos especificados na norma. Assim, como forma de incitar a participação mais abrangente possível, a norma elegeu como primeiro critério de seleção a participação percentual na produção de energia elétrica do sistema interligado nacional inferior a 1%. E a Procuradoria concluiu com o que se concorda ser razoável e útil que a participação percentual na produção de energia elétrica do sistema interligado inferior a 1% fosse aferida no instante da hierarquização, uma vez que não era lícito ao intérprete distinguir algo que o ato normativo não fez. E conclui-se, então, que as recomendações da nota técnica 106 e 107 e dos pareceres 189 e 188 devem ser acolhidas para indeferir os recursos administrativos interpostos pela hidrotérmica em face aos despachos 112 e 115 emitidos pelo SCG que hierarquizaram em primeiro lugar o consórcio de porqueta e em segunda recorrente para implantar e explorar as PCHs Vale Fundo e Vale do Leite. Ressalta-se que o mesmo entendimento que está sendo aplicado agora foi adotado por esse colegiado na decisão que resultou no despacho 37 e 33 de novembro de 2015 referente a PCH Jacutinga objeto dos processos citados o qual também envolveu o consórcio Forqueta e a hidrotérmica com apoio nessa fundamentação e no que se e no que consta nos processos nos quatro processos citados voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela hidrotérmica em face do despacho 112 e 115 emitidos pelo SCG que hierarquizaram em primeiro lugar o consórcio Forqueta e em segunda recorrente para implantar explorar PCH Vale do Leite e Vale Fundo e no mérito negar-lhes provimento ao voto em discussão aqui eu queria fazer só dois destaques como foi dito pelo procurador a matéria é pacificada no âmbito da diretoria o objetivo da introdução do artigo 18 é dizer que não vai haver hierarquização antes de 90 dias exatamente para permitir o aparecimento de projetos competitivos não que se dá a análise no prazo de 91 dias a interpretação inadequada e o objetivo da norma que é o que balizou a nossa decisão é de promover a competição então só para dar um argumento contra a leitura expressa do artigo 18 que não era aquela interpretação apresentada na sustentação oral mas sim de que não se deve fazer hierarquização antes do prazo para que haja o aparecimento de competidores Tiago fazendo uma adenda a sua fala em 2014 eu defendi uma tese que foi aprovada por unanimidade no colegiado que diz o seguinte durante a vigência da resolução 395 isso aí foi aprimorado no futuro em busca da desburocratização mas durante a vigência da 395 a disputa só se configura não quando tem dois interessados aqui com projeto básico mas quando tem dois projetos básicos em condições de ser aprovados então durante a 395 no caso uma empresa apresentou o projeto básico foi dado 90 dias para os concorrentes apresentarem então nesse momento eu não tenho disputa eu não tenho análise do projeto básico eu não sei se tem mais eu posso ter dez projetos básicos aqui mas só um em condições de ser aprovado então não tem disputa a disputa só se configura quando eu tenho mais de um projeto básico em condições de ser aprovado então isso requer a análise prévia do projeto básico agora isso traz um transtorno para a administração também porque eu vou analisar três, quatro, cinco projetos básicos enquanto vou aprovar apenas um então nas resoluções futuras a gente discutiu bastante e agora a gente já faz essa análise preliminar isso está claro na regra mas na época da 395 não então em função disso até perde eficácia a argumentação da concorrente porque eu não tenho disputa nesse momento como é que eu vou dirimir uma disputa sem ela ter se qualificado ainda então precisa analisar os projetos foi o que foi feito os dois tem condições de ser aprovados aí sim está caracterizada a disputa eu aplico os critérios do artigo 18 em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela hidratérmica se há em face do despacho 112 de 18 de janeiro de 2016 e 115 de 20 de janeiro também de 2016 emitidos pela SCG que hierarquizaram em primeiro lugar o consórcio Forqueta e em segundo a recorrente para implantar e explorar o pequeno central hidrelétrico PCH Vale Fundo e Vale do Leite respectivamente no mérito negar-lhe provimento próximo item e vale do Leite